E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. Dando continuidade aos vídeos que eu estou postando, porque o DCS houve uma atualização agora no começo de 2020. Eu estou postando os vídeos com armamento. O vídeo anterior foi desse mesmo armamento aqui, o AGM-154 versão C. Eu havia mostrado como você pode usar ele usando seus A-Points de navegação. Usando seus A-Points de navegação. Mas, peraí. Mas, aqui, esse PDF aqui, ele dá uma dica como usar. Você cria a sua missão e coloca um dos A-Points de navegação em cima do alvo. Geralmente são alvos fixos ou alvos conhecidos. Uma ponte, um prédio, esse armamento foi feito para isso. Só que existe uma diferença gigantesca quando você tenta criar um A-Points para fazer a mesma coisa, quando você está voando. Às vezes você recebe uma dica, joga uma bomba em tal lugar. Aí você tem que criar um novo A-Points para levar o sensor para lá. Aí não dá certo. Para dar certo, vamos ter de usar essas ferramentas aqui. Lá no HSI, na página do HSI, tem uma subpágina chamada AC. Nessa subpágina AC, tem uma função chamada latitude e longitude opcional. que é essa aqui, onde eu estou com o mouse aqui em cima. Deixa eu ver a página adiante. Peraí, peraí, peraí. Ah, está aqui. Opa. Lá tem duas funções. Uma função é DCLL e SEC. Nós vamos usar a que é minutos e segundos. Minutos e segundos, que é o SEC. Com essa configuração, é possível você digitar com precisão. Você cria um A-Points e cria com precisão para você jogar a bomba em cima dos seus alvos. Então, vamos usar esse mesmo processo, com mais essa informação. Vou entrar lá dentro da aeronave para ser mais claro e mais objetivo. Esse PDF aqui é só para vocês terem uma noção de como é feito. Página AC do HSI. Aqui é onde eu estou com o mouse, você seleciona. Tem duas funções aqui, que é o DCL. Tem o DCL e tem o SEC. Vamos usar o SEC, que é minutos e segundos. Aí, as coordenadas ficam precisas. Bora lá. Vamos entrar lá dentro da aeronave. Ok, ok. Já estamos aqui dentro da aeronave. Resolvi começar daqui de cima, que já é em curto alguns minutos. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que saber é as coordenadas do nosso alvo. Mas antes disso, só mostrar um negócio. Lembra dessa casinha aqui, do vídeo anterior? É, parceiro. Agora nós vamos jogar um míssel bem, uma bomba bem em cima desse tanque aqui de combustível. Não precisa disso tudo, mas é só para... vai servir só como alvo. Nós precisamos pegar as coordenadas dele. Espera aí. Deixa eu ver como é que está a aeronave ali. Tudo estável, beleza. Só dar um zoom aqui. Vamos usar coordenadas, né? Lembra do comando ALT mais Y? Olha aqui a esquerda superior. É aqui onde mostra as coordenadas. Nós precisamos de coordenadas de 2, 4, 6, 8 dígitos. Vou dar ALT mais Y. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Ah, não é essa. Opa, cadê? É, 2, 4. Não, não. 2, 4, 6, 8. É isso aqui, ó. Aqui tem 8 dígitos. Então, temos 23 só para... Ah, deixa eu selecionar o alvo aqui. Beleza. Nossas coordenadas serão 23, 59, 30, 99. E... 52, 30, 59, 41. Altitude em pés. 79. Como vocês sabem, o JTC não passa coordenadas para nós desse jeito. Por isso, tem que digitar essas coordenadas aqui. Beleza. Bora lá. Vamos criar um waypoint aqui. Deixa eu ver. Observe aqui que nós temos... É... 1, 2, 3, 4, 0, e o 1. Em outras palavras, temos 4 waypoints. Vamos criar o quinto waypoint e com coordenadas de precisão. Bora lá. Vem na palavra data. Se você digitar as coordenadas do jeito que está aqui, é grau, minuto e segundo, não vai dar. Não vai acertar o alvo não, viu? Você vai errar, feio. Por isso, precisamos de algo mais. Tem uma subpágina aqui. Essa aqui, ó. AC. É ela que vai nos dar isso. Nessa função aqui. d, c, l, n, você vai colocar sec. Beleza? Volta lá no waypoint. Volta lá. Aqui, selecionou. d, c, l, l. Você vai trocar para c, s, c, s, c, sec. Volta no waypoint. Vem aqui. Vem aqui. Precisão. Precisão. Aí, ó. Então, são 2, 4, 6, 8. Vamos ter de criar um waypoint agora. Igualzinho o vídeo anterior. Igualzinho o vídeo anterior. Eu acho que eu não fiz isso, não. Mas, bora lá. É, vamos aqui em sec. Inserir. Vamos colocar 5. Vamos dar Enter. Beleza. Já muda aqui o waypoint aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Agora faltam as coordenadas. Vamos colocar as coordenadas que a gente pegou lá. Vamos aqui em UFC. Vamos começar com elevação. Elevação lá em PES. Vamos colocar 79. 79 dá Enter. Aqui, 79. Ele registrou como 78. Tem problema, não. Volta aqui em UFC. POS. Vamos colocar N de Norte. Agora vem uma coisinha estranha. Não vai caber todos os dígitos aqui, não. Você coloca aqui o cobertor, dá Enter e depois coloca o resto. No meu caso é 23, 59, 30. Aí não cabe mais. Aí, ó. Não cabe mais. Dá Enter e coloca o restante. Que no meu caso é 98. Aqui, ó. Milésimo de segundo. Grau, minuto e milésimo de segundo. Tem que ser o seguinte. Agora vamos de novo. POS. Oeste. No meu caso, 52, 30, 59, dá Enter e mais dois dígitos, que é o final. Haja dígito. Beleza. Aqui temos as coordenadas para o A-Point que estamos criando. Só que esse aqui é com precisão. Vai cair em cima da cabeça do cara lá. Não tem erro. Só voltar aqui. Vamos voltar. H-S-I. Olha lá, ó. Vamos reduzir aqui. A-Point aqui, ó. Copiou? Estamos a 76 mil. Agora é só subir. Só ir ligando esse aqui. Vamos subir acima de 15 mil pés. Vamos gastar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui. O resto da configuração é o mesmo do vídeo anterior. Peraí, só alinhar esse aqui. 16, 17, tá bom. Precisa ser muito alto, né? Só para testar para vocês verem aqui. Lembre-se bem. A bomba precisa de um tempo para alinhar, viu? Pode ligar ela já. Beleza. Beleza. Opa. Peraí. Vamos dar um pouquinho de gás aqui. Beleza. Só conferir o nosso alvo lá. Nosso alvo vai ser esse tanque de combustível aqui, ó. No vídeo anterior nós atiramos ali na casinha branca. Agora vamos atirar nesse tanque de combustível aqui. Se bem que eu acho que a bomba vem... A bomba vem desse lado. Ela vem de frente aqui. Então acho que aqui tá bom. Tem outro alvo aqui que eu vou usar para outra coisa, mas esse é depois. Beleza. Deixa eu ver aqui. Só desligar o negócio aqui para limpar esse trem aqui. Só o waypoint aqui. Colocar 80. Ela vai contar até 7.30, se eu não me engano. Enquanto isso, você pode fazer esse aqui, ó. Configurar o resto. Em fúzio. Instantâneo. Aqui, ó. Beleza. Como é uma bomba só? Você quer ver? Com essa configuração do tanque de combustível de cá, o peso fica balanceado. Engraçado, né? No A10 não tem essas frescuras, não. Nesses casos aqui tem isso. No A10 você pode colocar mil bombas de um lado, 20 mil do outro. Solta soltar tudo de um lado que não tá nem aí, filho. O A10 é 100% para isso, filho. Beleza. Tá quase zerando ali. Aí nós termina de fazer a configuração. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos usando a J Sol 154 modelo C, através de coordenadas de precisão. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Olha lá, já tá a R daí. Só terminar aqui a configuração. TGP, TOT, beleza. Quando eu estiver próximo de um, vamos acelerar ali. Só mostrar rapidinho aqui para vocês. Data. Aqui as coordenadas de precisão, ó. Waypoint 5. Vai cair em cima da cabeça do cara. É aqui que a gente configura, ó. Beleza. FA18C. Ronet. AGM 154C. Fazendo um novo lançamento com precisão. Criei um Waypoint. Estão lançando outra. Só uma bomba. Vou ficar carregando peso, não. Dinheiro de contribuinte é caro, filho. Pode estar carregando essas coisas, não. Olha a carinha da bicha. Você viu ali que agora podemos colocar o pod aqui do lado direito? Vamos dar uma acelerada ali para ganhar uma força de impulso. Espera aí. Está tudo ok, né? Tudo ok. Vamos liberar. Vamos lançar e depois vamos girar para a nossa esquerda. Bora lá. Vamos ganhar um tempinho aqui. Essa é a hora de alinhar, hein? É isso que é foda, filho. Bora lá. TMR zerou. Vamos contar mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Lá vai bomba. Beleza. Deixa ele ali. Beleza. Deixa eu ver ela. É, trabalhar com uma bomba só aqui é bem melhor. Às vezes você tem que fazer teste, tem que carregar duas. Agora, achei o ninho da delícia. Olha a configuração. Dois tanques, um pod e um misso na ponta da asa. A outra não tem nada, ó. Aí dá para carregar uma bomba só. De boa. Sem usar... Quase não usa nem o trem, filho. Enquanto isso, a nossa amiguinha está chegando lá. Só voltar aqui e mostrar de novo. Aqui, ó. Coordenada de precisão. Do esse jeito que eu coloquei, aqui, ó. Sec. Não tem erro. Fica na cabeça do cara mesmo. Deixa eu ver lá. Beleza. Ih, tá longe, filho. O bom dessas bombas é que você joga ela, esquece e pode ir para casa. FA-18C, AGM-154C, através de coordenada de precisão, pessoal. Agora vou ter de acompanhar ela aqui. Espera aí. A aeronave está de boa. Beleza. Vamos acompanhar ela aqui. Se você colocar só as coordenadas de A-Point normal, ele não vai atingir o alvo. Aqui, ó. Ela fazendo aquele balé. Vai acertar esse tanque aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos ver se ela acerta. Acertou de boa, filho. Falei para você. Acertou de boa. Ai, o tanque de combustível só virou uma lata retorcida. Eu não precisava de estudo aqui, não, mas... É isso aí. A parte das coordenadas ficou clara aí, né? Qualquer coisa, posta alguma pergunta aí, pessoal. FA-18C hot. AGM-154C, através de coordenadas de precisão. Criando um A-Point. Um A-Point de precisão, na verdade, né? Pera aí. Eu não sei se eu mostrei para vocês. Pera aí. Geralmente ele demora. Tá vendo o A-Point que eu criei aqui? Tem rede de você deletar ele. Eu não sei se eu mostrei para vocês. Então, aproveitar que eu estou aqui. Pera aí. Deixa eu lembrar como é que é. É A-Point 5, né? Você vem em data. É... Blá, 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 blá. Onde que é mesmo? UFC? Não. É UFC, não. Data. Ah, tá aqui. É... Apaga isso aqui. Tá vendo o delete aqui? Põe o 5, que é o A-Point. Aqui, ó. Marca ele e dá Enter. Aí, apagou. Não existe mais o A-Point 5. Você quer ver? Marca esse aqui. Não. Não. HSI. Olha lá, ó. Dá para vocês verem aqui? Vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Só usei ponte que tinha antes de começar a missão. Você quer ver? Se bem que ele não vai mostrar na posição exata, né? Aqui, ó. Na verdade, ele fecha aqui, ó. Entenderam? Diquinha simples, né? Ou seja, colocamos o A-Point, agora deletamos o A-Point. E vamos pausar no A-Point 0, a 68 milhas. Mas eu não vou fazer isso, não. Porque senão, ó. O vídeo fica grande, né, pessoal? Espero que tenha sido útil. Não esquece de dar o joinha aí, pessoal. Sabe como é que é o YouTube? Nós não trabalha para os caras, não. Mas eles gostam que a gente posta vídeo. Valeu! Fui! Fui! Fui!